Fala pessoal, tudo bem com vocês? França do canal Satifragments, não esquece de inscrever aqui, dar o joinha. E o perfume de hoje é de uma grife muito famosa, e esse perfume elevou ainda mais o seu patamar. Bora conhecer? Então, na minha mão está o mito da perfumaria, Blô de Chanel Eau de Toilet 50ml. Um perfume icônico, que revolucionou a perfumaria no ano de 2010, uma criação de Jacques Pouge. Um perfume extremamente sofisticado, um perfume com cheiro de limpeza, um perfume que agrada demais o público feminino. Mas é um perfume controverso, porque a princípio você tem essa noção quando você sente ele que é uma fragrância simples, mas ele esconde nuances muito exóticas, diferentes, que tiram o certo com o público feminino. Vamos conhecer as notas olfativas? Notas de topo, toranja, limão, hortelã, pimenta rosa. Notas de coração, gengibre, noz moscada, jasmin, iso e super. Já nas notas de base, incenso, vetiver, cedro, sândalo, patioli, ládano e almíscar branco. Então, pessoal, na minha percepção olfativa, o que mais me evidenciou aqui nesse perfume foi a toranja, a nota de incenso, que aqui é bem presente, mas não é um incenso daquele muito exótico de igreja, incenso de casa exotérica, não. É um incenso diferente, que dá um toque misterioso para o perfume. O gengibre, que dá aquela refrescância ali no perfume durante a evolução toda dele. E também, pessoal, o limão, a fragrância cítrica, mas o que mais desperta curiosidade é uma nota olfativa proprietária e exclusiva da casa Chanel, chamada iso super. É uma coisa que deixa o perfume diferenciado, porque a princípio a construção dele é simples. Eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, três decantes aqui de casas conhecidas de contratipo. Tem o The Blue, que está aqui, da empresa In The Box. Tem aqui também o Like A Boss, da empresa No Ancielo. E também o Amorgos, da Tera Cosmético. Todos inspirados no Blu de Chanel. Tem qualidade, essa parte saponácea, a sabonetada de limpeza do Blu de Chanel, é bem replicada nos contratipos. Mas esse DNAzinho aqui, que fica bem no fundo do perfume, você não sabe, confunde com o gengibre, o incenso, e dá um toque de sofisticação para a fragrância. Vou até borrifar um pouquinho aqui. A saída dele é muito gostosa, pessoal. A toranja aqui é bem evidente. Mas na secagem ele tem um fundo que é incopiável. Vamos falar se existir essa palavra. Não tem como replicar. Esse fundo é diferente. É um negócio que te chama a atenção, faz você ficar cheirando a fragrância o tempo todo. A princípio, eu não entendi o hype em cima do Blu de Chanel. Achei, pelos contratipos, uma fragrância simples, assim, pelos contratipos. Mas quando eu conheci a versão original, eu vi que tem um temperozinho diferente aqui. E como não é uma fragrância que tem essa propriedade autoritária, dificilmente alguma casa vai conseguir replicar. Agora vamos falar de performance, pessoal. Esse perfume, mesmo sendo um ouro de toalhê, como eu tenho essa nota incensada, que eu já senti que tem em outros perfumes, até no Azarro Visit, que está na minha coleção, que tem essa nota incensada, assim, não parecida, mas dá uma sofisticação para o perfume, um desempenho melhor. Ele durou na minha pele ali umas 6 a 7 horas, está muito calor. E uma projeção ali de 1 hora e meia, 2 horas, é uma abraçada, não é um perfume de silage. Mas quem chega perto de você é aquela situação. Agrada muito. Fala, não, que é um perfume gostoso. Ele é o cheiro de homem limpo. Um homem que se cuida, um homem vaidoso, um homem elegante. E por isso que o sucesso do Blood Chanel com a mulherada, com o público, é um perfume que mais vende da casa Chanel. Lembra um pouquinho o Alure Homesport, assim, alguns nuances, especialmente nessa saída cítrica. Mas eu vou falar com vocês, pessoal. Só depois que você possui um frasco desse, você entende o mistério e a hype em cima do Blood Chanel. Está aí os 13 anos de sucesso. É um perfume atemporal que nunca vai envelhecer, nunca vai ser datado, porque é um perfume diferente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo perfumado.